A insegurança preocupa este condomínio em Santo André. Para o síndico Fernando Henrique, hoje o prédio está bem mais seguro. Antes, o condomínio possuía apenas quatro câmeras. Hoje, com o novo sistema, são 16 espalhadas pela área. Eles instalam câmeras, leitores biométricos e uma infraestrutura de comunicação onde a distância mesmo eles conseguem monitorar o prédio, abrir portas, controlar acesso. As tradicionais fechaduras foram substituídas por leitores biométricos, uma das principais tecnologias deste condomínio. O equipamento funciona com a digital cadastrada de cada morador. Ao pressionar o leitor biométrico, as portas de acesso são destravadas. Se alguém coloca digital que não está registrada, o equipamento acusa e a entrada não é autorizada. Por favor, tente novamente. O morador Celso Paulino Cordeiro aprovou a mudança. Também ganhamos na agilidade de entrar e sair do prédio, principalmente se está chovendo, você está ali fora, então você só põe um dedinho ali e a porta já é liberada. Então acho que a gente vai ganhar nisso, em agilidade. Outra consequência foi a redução de gastos com funcionários. A instalação do novo sistema resultou na demissão de sete pessoas, uma economia de mais de 50% nas despesas. Por isso, é melhor se acostumar a não ter mais o porteiro para cumprimentar. Cada vez mais, as cabines ficam assim, apagadas.